Não, salve, tá louco, é nóis, neném, boi a caixa, a sétima arte, sétima arte, sabe o que é a sétima arte? É um nome chique pra falar de cinema, pessoas que tem mais, quer dizer, que não tem muito mais o que fazer, dão novos nomes para as coisas, né, tipo assim, você chama Vitor, chama Vitor mesmo, né, às vezes eu esqueço, aí chamam ele de Mionzinho, chamam ele de Fresco Boiola, chamam ele de Magro Furiquento, chamam ele de várias coisas diferentes, é igual cinema, cinema é chamado de sétima arte por muitas pessoas, porém de arte não tem porra nenhuma, até porque é cheia de erros, só que ninguém vê, mas eu vejo, eu vejo e o site chamado Movie Mistakes também vê, e a gente tá aqui pra provar que Hollywood erra, tipo, o Descarga, esse programa que você tá assistindo, e aqui a gente erra pra caramba, a gente coloca GC errado, quer ver, coloca um GC aqui escrito errado, apareceu um 12, isso quer dizer que se você tem menos de 12 anos, muda o canal agora, neném, senão eu vou ser preso, muda, quer ver, bota aqui onde ia ser escrito errado, a gente erra, a gente erra a fã em falar no telefone, é uma puta de um samba do crioulo doido, não tem nada de, ó, Adam Sandler, era pra falar Adam Sandler, entendeu, olha a porra aqui do luminoso, não funciona, ó, vovó, vovó tá se defendendo, não é coisa sua, né, vovó, isso é coisa da tomada, tudo bem, pode se defender, o cenário se defende, roda a VT repetido, não tem cenário, mas a gente não tem orçamento, quer o que da gente? A gente se vira com o que a gente tem, a gente é tipo o Mr. Maker do Discovery Kids, o cara que pega um potinho de cola, um papel, amassa e faz um prédio de seis andares, se a gente tivesse a grana que Hollywood tem, a gente não cometeria errinhos primários como esses, os caras são bilionários e ainda erra, olha esse erro, isso aqui é do American Pie, lembra do Stiffer? Stiffer Master, shall win, baby, eu gosto muito desse filme, se eu pudesse escolher um papel pra fazer, eu queria fazer o Stiffer, só pra chegar e falar, neném, olha o copo, em cima, começou a cena, ele era uma xícara azul e acabou, era um copo de cerveja transparente, agora eu pergunto, cadê o puto que devia estar tomando conta disso? Desculpa pelo palavrão, mas eu me irrito, agora o próximo filme, X-Men 2, o papel azul virou papel, o branco virou papel azul, sem mexer, de um mesmo corte, e onde tá a pessoa responsável por isso, eu pergunto? Fanny, você sempre perdeu nossos prêmios, se você estivesse em Hollywood, você talvez ganharia um aumento, porque você vê que as pessoas lá erram muito, cara, olha o Homem-Aranha, é o mesmo figurante em cenas diferentes, esse maluco aqui, tá vendo no círculo, ele tá circulado aqui e tá circulado embaixo, sabe o que que é isso? Contrataram mesmo o maluco, aí corta de cena, vira câmera, outra coisa, figuração, isso acontece direto na turma do Didi, velho, direto, tipo o Marcelo Augusto, ele é figurante e faz várias cenas, você já reparou isso? Eles repetem os caras, até Matrix tem erro, o que que é o erro? O cookie do Neo tava mordido, que cookie é esse, hein, Neo? Que cookie é esse, Neo? Tava mordido e depois o cookie apareceu inteiro, e aí eu te falo, como? Sabe como? Você tá rindo do que? Do cookie é esse? Você não ouviu essa piada? Essa é a piada mais velha do mundo. Onde? Onde? Cadê a pessoa responsável? Isso se chama, sabe o que? Conte, continuidade, a gente não tem uma pessoa aqui pra fazer essa merda, porque também a gente não precisa. Vamos ver o próximo, tiros no Homem-Aranha, olha um táxi cheio de tiros no teto e quando ele vai embora não tem tiro nenhum. E aí a gente fala, que desgraça essa? E prestar atenção, eu quero que esse VT volte agora! Volta no começo desse VT, por favor! É o Sambora que tá aí, é o Crédito, sei lá, que volta agora! E aí galera, nós somos a Agnella, então olha... ...Rigor, Roger, eu falo que às vezes isso não foi combinado, eu juro que isso não foi combinado. Vovó, pode ficar feliz, falaram do seu Neonzinho? Não foi combinado, acabou de entrar a porra de um GDC errado. Agora quem vê uma banda cheia de mina, que chama como Agnella, e fala que é o Roger do Traga Rigor. Dá-se a vírgula, a estagiária, mostra porque ela está nessa posição e vai continuar por um bom tempo. Senhoras e senhores, estamos de volta, como chama isso aqui mesmo? Descarga MTV, o único programa ao vivo de toda a televisão brasileira. Agora sim, eu estou aqui e o programa estando diretamente para a sua casa. Amanhã o programa está muito bom, mas vamos falar de hoje. O tema dessa semana é cinema e hoje o Descarga está provando que, ó, juro, não é com um orçamento bilionário que se faz um filme impecável. Não é, sinto dizer. Um dos filmes ganhadores no quesito, abre aspas, pequenos erros que não deveriam estar ali porque tem gente ganhando muito dinheiro para cuidar disso, fecha aspas, é o filme Gladiador. Gladiador ganhou não sei quantos Oscars, Oscars, qual plural de Oscar? Oscars ou Oscars? Ou Oscars voleivos? Oscars voleivos? Ganhou milhares, esse cara aqui foi alçado ao estrelato, o nome dele é Russell Crowe, e ele ficou bolado no girar e fez o filme. Agora, olha as fotos que comprovam o que eu estou falando. Primeira foto. Tira aí, ó. Olha a câmera aparecendo ali, ó. Ó a câmera, que imbecil ali, ó. Tá vendo de branco ali na bolinha? No canto da tela, na esquerda, o alto, para quem está assistindo, tinha um câmera. Isso é um site chamado Movie Mistakes, que lá você acha milhares de erros, de tudo quanto é coisa. Olha o outro. O cara está usando botas. Tá vendo a bota aqui, ó? A sola do bagulho? É bota tipo de fazer tracking, né? É bota de fazer passeio no mato, só que naquela época eram aquelas que amarram na canela, assim, ó. E ninguém viu isso. Ah, aqui os atores trocaram de lado, ou seja, num plano eles estavam de um jeito, no outro plano eles estavam de outro. E isso não é coisa que se apresente, né? Afinal de contas, tem um bilhão de dólares envolvidos para não ter esse tipo de erro imbecil. Próximo. O que que é aí? O que que é aí? O que que é aí? Ah, a máscara. Olha a máscara. O cara estava com a máscara para cima, agora o cara ficou com a máscara para baixo. Que coisa imbecil. Próximo. Você vê que é um bilhão. Gladiador é o filme que mais tem erro. Acho que Gladiador e Titanic, cara. O que que é? Nossa, você está vendo isso aqui? Esse dispositivo que está circulado? Isso aí era o sistema que o cara tinha que apertar para sair o gás, para fazer o efeito. Ele tinha que apertar esse bagulho para fazer e começar a sair. Não ia sair fumaça do nada. O cara estava ali assim, ó. Aí ele ia fazer, ó. Clic. Ia fazer. Só que ele largou quando ele caiu e o bagulho ficou aparecendo aqui, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó.